Você não consegue perdoar alguém porque ele não se arrependeu? Eu espero que você não se arrependa pelo tempo que perdeu. Porque se for parar pra pensar, são coisas diferentes. A culpa pode estar no outro, mas o perdão está sempre na gente. Eu não estou dizendo que é fácil. Às vezes é mais difícil perdoar do que pedir desculpa. Só que talvez seja esse o desafio. Resolver ou se curar do que te machuca. Até quando você vai conviver com esse vazio que vem do espaço imenso que a mágoa ocupa? E por mais que pareça papo de monge, tem pessoas que é melhor você se afastar do que mandar pra longe. Porque sim, a melhor resposta é a consciência tranquila. Então, tire o peso das suas costas. E quando partir, não leva o passado na mochila.